Oi gente, tudo bem com vocês? Como foi essa segunda-feira de vocês? Como está sendo essa segunda? Espero que esteja tudo bem. Eu sei que muita gente não gosta da segunda-feira, né? Então vamos falar de um perfume maravilhoso pra você começar bem essa semana, bem perfumado, né? Então, gente, eu escolhi um perfume da Casa Larrive, tá? E ele é a Casa Larrive, os perfumes são inspirados e importados, tá? E esse que eu escolhi, ele é inspirado num importado que eu amo, de paixão, que é o Hypnotic Poison. Eu acho que vocês conhecem o Hypnotic Poison, né? Então eu escolhi um do Larrive, que ele é bem similar, tá? Que é o Sweet Hope. Essa é a caixinha dele, é uma caixinha bem bonitinha. Sweet Hope, tá? A caixa do perfume Larrive, gente, a proteção é excelente, tá? Eu fiquei bem de boca aberta. Deixa eu abrir aqui pra vocês, gente. Ele abre, tá vendo? Ele vem presinho. Aí você tira isso aqui, ó. É aqui que fica o perfuminho. Tu vê que tem aqui a proteção lá embaixo. Ele prende a tampinha desse buraquinho. E ainda fecha. Excelente, gente. Parabéns, ao Larrive, por essa caixa de proteção excelente. E esse é o frasquinho, gente. Olha o frasquinho. Bem cute, né? Ai, gente, eu achei bem cute. Bem fofo. Adorei. Bem sensual. Você vê um vidrinho desse, o que você vai esperar do perfume, gente? Que o perfume é sensual, né? E é isso que ele me traz. Gente, ele é muito similar ao importado do Hypnoric Poison, tá? Então, se você não tem condições de ter o importado, quer um similar, pode cair dentro desse, tá? Que ele é bem similar, sim, tá? Ele tem apenas uma pequena diferença em comparação ao Hypnoric Poison, tá? Esse aqui, ele é muito mais doce e muito mais cremoso que o original, tá? Então, guarde essa dica. Ele é mais doce e mais cremoso que o Hypnoric Poison. Mas é meio similar mesmo, tá? Uma delícia, gente. Eu vou ler as notas pra vocês e depois vamos conversar sobre ele, tá? Então, notas de saída. Ele tem coco, ameixa e damasco. Notas de coração. Ele tem pau rosa, tem tuberosa. Eu amo tuberosa. Jasmine, lírio do vale, rosa e alcarávia. Alcarávia. Notas de fundo, gente. Ele tem amêndoa, tem baunilha, tem sândalo e tem almíscara. Essas são as notas. É a piramitifativa, tá bom? Gente, vamos borrifar porque não tem como não borrifar esse perfume. Olha aqui o borrifador ótimo. Delicioso, gente. Olha só. Ele é um perfume bombinha, tá? Bombinha. Ele é quente. É um perfume quente. É um perfume envolvente. É um perfume sensual. É um perfume amendoado. Gente, ele é delicioso. Delicioso. Agora você tem que dosar nas borrifadas porque ele é bem bombinha mesmo, tá? Eu indico pra usar em dias mais frescos. No outono, inverno. Agora que nós estamos no outono, inverno. Assim, pra dias mais frescos, tá? Que ele é uma delícia, mas ele é bem bombástico. Bem bombinha. Ele, assim, ele tem uma ótima, ótima projeção e fixação na minha pele, gente. Ele projetou por mais ou menos 3 horas, tá? É o tempo que ele projeta na minha pele. E ele fixa mais ou menos 8 horas. Então, a projeção e fixação desse perfume é excelente, tá? Eu falo que eu indico pra dias mais frios por ele ser aquele perfume bem quente, bem bombinha, tá? Mas eu sim já usei de dia. Mas eu usei no dia mais fresco, tá? E dosei nas borrifadas também porque ele é bombinha. Eu sei que você vai pegar esse perfume igual a mim e vai sair borrifando, borrifando. Depois, quando você ver... Opa! Exagerei. Então, eu já dou essa dica pra você ir com calma. Dá umas 4 borrifadas. Vê o andamento. Vê se você acha que dá pra levar mais umas 2 borrifadas. É assim que você vê como que o perfume se comporta no seu corpo, tá? Ele é um perfume cremoso. Ele é abaunilhado. Gente, eu adoro o perfume que tem esse toque de baunilha. É uma delícia. Ele é um floral adocicado, tá, gente? E é um EDP, tá bom? Eau de parfum, tá bom? Esse perfume é uma delícia. Fiquei encantada em conhecer esse perfume. Então, assim, se você não tem condições de ter um importado, pode cair dentro desse. Se você tem um importado e, de repente, gostaria que fosse mais sensual, mais doce, pode cair dentro desse aqui também. Que ele é uma delícia. É uma delícia. E sabe o que eu percebi também, depois de um tempo? Depois de um tempo, já na pele, tá? A saída dele, ele lembra um perfume da Avon. Eu não estou dizendo que ele é igual, mas ele me lembrou aquele perfume faraway tradicional, da tampinha rosa com preto, sabe? Ele lembrou um pouco, tá? Só foi na saída, assim. Depois ele já não me fez essa lembrança. Ele não... Ele só me lembrou esse perfume do Avon. Então, de repente, se você gosta desse faraway da Avon, você pode gostar desse daqui também, tá? Ele me lembrou, tá? Ele lembrou um pouquinho só na saída, tá bom? Então, é mais um comparativo aí pra vocês. Mas é uma delícia esse perfume, gente. Escreve aqui nos comentários se vocês conhecem a Casa La Rive, se vocês conhecem esse perfume. Se vocês gostam, se vocês não gostam. Se vocês gostam do Epinauric Poison, porque eu amo esse perfume. É uma delícia. Note aqui nos comentários o que vocês acham desse perfume. E é isso, gente. O perfume do dia foi esse aqui. Escreve nos comentários se você não conhece, se você ficou curioso ou curiosa pra conhecer esse perfume. Coloque aqui também. E coloque dica de outros perfumes que vocês gostam e que seguem o mesmo caminho olfativo do Epinauric Poison, tá bom? Eu vou adorar ler cada comentário. Vamos trocar essa ideia, essa ideia perfumada aí nos comentários, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Não deixe de deixar o like, que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal. Se você gosta de perfumaria, gosta de saber dos perfumes, das novidades do momento, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!